Música Prazer recebê-lo aqui, governador Dória, na cidade de Badibacite. Estou aqui com o prefeito Tobadine, num momento super significativo para a cidade, onde foi aí inaugurada a duplificação da vicinal e mais tantas benfeitorias que vocês falaram no discurso. O que está trazendo para a nossa região, governador? Obrigado, Malu. Um prazer estar aqui com você, ao lado do nosso prefeito. O prefeito, fizemos a inauguração da duplicação da rodovia SP355. Agora autorizei o prefeito, pediu, o prefeito é rápido, ele pediu a iluminação da rodovia. Nós confirmamos, vamos fazer a iluminação da rodovia também. Nos próximos meses começa a implantação. O prefeito também, em contrapartida, vai colocar as palmeiras imperiais, vai investir nos jardins, para que os jardins fiquem mais bonitos, pintar a guia toda continuamente de branco, pintar os postes complementares de iluminação. O prefeito também fez um pedido para o CREAS, que é muito importante para o atendimento social humanitário aqui desta região, e de Badibacite. Nós também concedemos, vamos fazer. Nos próximos meses já estaremos liberando recursos para isso. E, se já não bastasse, no carro, o prefeito falou, estamos precisando de uma nova viatura para a Polícia Civil, novinha, etc. Mas eu consultei o nosso secretário executivo da Polícia Civil, o doutor Youssef, nós tínhamos a disponibilidade. O Badibacite vai ganhar um veículo novo para a Polícia Civil, até o comecinho de abril já estará aqui. Tomadine, um menino novo aqui da nossa região, e a gente está precisando de nome bom aí, para estar representando a gente na Câmara. Qual que é a importância dele agora no PSDB? Muito. Tomadine, primeiro ele é querido, porque ele é amável, ele sabe pedir, ele sabe se envolver. Pois é, ele sabe se envolver. O carinho, atenção, confiança, simpatia, ajuda muito na vida. As pessoas carrancudas, agressivas, sempre muito aborrecidas e aborrecentes, conquistam pouco. Pessoas simpáticas, afáveis, que sabem solicitar, sabem defender as suas posições, normalmente conquistam mais. Ele sabe fazer isso. Além do que, fazendo uma boa gestão à frente da cidade. Então, tem uma perspectiva de futuro brilhante no PSDB. O PSDB que é gente jovem, gente competente, gente transparente, pessoas honestas, mas comprometidas com as causas populares, em ajudar principalmente os mais humildes, os mais pobres, os desempregados. Esse é o nosso governo, o governo de São Paulo, hoje é um governo focado para a geração de emprego, que é a melhor política social que nós podemos ter no Brasil. Bom, falar em geração de emprego, o Badi Bacito só alavanca, crescendo, né? Nunca cresceu tanto o Badi, né? Sim, Malu. Primeiramente, dizer da alegria de estar aqui hoje, recebendo nosso governador João Doria. A alegria é muito grande e para um momento tão especial que é a inauguração e os recursos que ele está destinando, que vem de encontro com a nossa necessidade, né? Como foi dito pelo governador. E Badi, geograficamente falando, ele está muito bem localizado, né? Hoje é a cidade que mais cresce no interior de São Paulo, sem dúvida alguma. Então, a gente tem que ter olhar futurista. Se não tiver olhar futurista, não governa Badi e ela fica para trás. Com todo o respeito às outras cidades, meus amigos prefeitos. Mas eu fui abençoado em governar Badi, como o nosso governador João Doria foi abençoado para governar o melhor e o maior estado do Brasil, que é o estado de São Paulo. Que a locomotiva é o coração do Brasil. Malu, eu queria só aproveitar e fazer um agradecimento também, muito especial, ao Marco Vignoria, que está aqui. Ô, Marco, chega aqui. Que é o nosso secretário de desenvolvimento regional. Ele tem uma boa notícia para passar para os seus telespectadores e para a população de Badi e Bacite, em relação à habitação popular. Uma reivindicação, aliás, bem conduzida pelo deputado Itamar, que está aqui conosco também. Vamos dar essa boa notícia por seu intermédio. Bom, agora no mês de março, né? Nós já vamos ter aí as inscrições, as pessoas que tanto tempo esperam esse investimento do governo do estado. Graças ao trabalho do governador João Doria, o secretário Flávio Amiri, o empenho do Tobardini, dos deputados como Itamar, vai se tornar uma realidade, esse grande sonho da família de Badi e Bacite. São quantas casas? 115 casas, faixa 1. Faixa 1. É de 1.200 a 5.000 reais. Só boas notícias, gente. Muito obrigada pelo carinho, olha. Obrigado. Volte sempre, né? Voltaremos. O convite já está feito. Tchau, pessoal. Ainda agora, só isso. E nessa tarde festiva aqui em Badi e Bacite, quem está aqui também é a Márcia, que é assessora da deputada Annalice. Márcia, que bacana essa reunião, tanta coisa bacana para a nossa região, né? Uma alegria estar aqui nessa tarde, representar a nossa deputada Annalice Fernandes, que é parceira desse município. E alegria dupla, né? Primeiro pelas inaugurações que foram acontecendo aí, e segundo pela vinda do prefeito, um prefeito arrojado, e tão bacana e tão trabalhador, que vem transformando a realidade de Badi e Bacite, transformando a vida das pessoas, para que cada vez tenham melhores acolhimentos aqui nesse município. E a gente sempre fala que Badi e Bacite é uma cidade antes e uma cidade depois da administração Tobardini. Então ele está de parabéns e o nosso orgulho é muito grande por ele ter vindo pelo PSDB. E o Tobardini no PSDB vai fazer muita diferença, porque é jovem, é cabeça fresca, cheio de gás, né? Com certeza. Ele é uma pessoa incrível, ele e a Carmen são maravilhosos, parceiros, amigos, pessoas que a gente sabe que estão na política para ajudar realmente o próximo, né? Isso nos dá orgulho. E estar no PSDB, vir para o PSDB, é somar forças, né? Somar forças com o nosso governador, para que cada vez mais o nosso estado se torne o nosso país. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus